E aí, mano? E aí? Tá fim de ouvir umas musiquinhas? Vai, quer ouvir umas musiquinhas? Vou cantar umas musiquinhas pra você, vai, só um real aí Eu canto umas musiquinhas, faz um... A musiquinha, vai, a musiquinha, quer ouvir a musiquinha? Quer ouvir a musiquinha? Senhoras e senhores, Boyfriend de Chernobyl de volta aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje vamos continuar a nossa série de rex aqui Da série Friday Night Funk no Brasil Feita aí pelo canal Conspiração Pois é, quando eu produzi aquele primeiro vídeo de react A galera que assistiu gostou muito dele No momento que eu gravei aquilo lá, eu pensei comigo mesmo Tudo bem, eu espero que eles gostem Eu espero que eles entendam que isso aqui se trata de uma homenagem E um react, um apoio também à série deles, né? A resposta eu vou receber no dia seguinte Se eu receber um strike, eu vou saber que eles não gostaram Se eles comentarem alguma coisa, eu vou saber que eles gostaram Então, muito obrigado pela moral, gente Inclusive, o próprio ator que fez o Boyfriend comentou naquele vídeo também Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo carinho meu consagrado Estou em homenagem a você hoje Pois é, galera Eles lançaram dois novos episódios aqui Que, no caso, seriam duas novas semanas do Friday Night Funk Em que seria a semana da mãe, que é a semana 3 E a semana do Skid e do Pump, que é a semana 4 Inclusive, eu fiquei com algumas dúvidas a respeito disso Mas a galera esclareceu as minhas dúvidas aí Porque eu falei Poxa, por que a semana 2 é a semana lá do pico, tá ligado? Sendo que, na verdade, é a semana do Skid e do Pump Bom, pelo que parece, canonicamente confirmado pelo criador Essa semana seria a semana 4, tá? Ou seja, parece que ela vai ser trocada de lugar no jogo final Pelo que eu entendi, tá ligado? Então, eu achei muito foda o fato do canal Conspiração Estar seguindo a cronologia do game mesmo, tá ligado? Coisa que nem eu sabia Eu achei que a semana de terror lá era a semana 2, tá ligado? Mas, enfim, meus parabéns mais uma vez pela dedicação E pela atenção aos detalhes também, né? Então, vamos assistir essa parada aqui Porque eu tô bem curioso pra ver o que a gente vai ver Especialmente os personagens Skid, Pump e o Monster E antes de partirmos pro vídeo Já deixa o seu like aqui Pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito Passa... Ah, esse cabelo que costa pra cacete Pra fortalecer ainda mais Porque, afinal de contas, a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, vamos partir direto pro que interessa Definitivamente é o Brasil É muito Brasil Os papirucas dele é a mesma que a minha Mamãe querida Ela também é um demônio Que veio do inferno pra aterrorizar a Terra Bem casual, né? Você não pode ter pais normais Minha filha Ele ficou de olho nessa mãe Ele ficou de olho nessa mãe que eu tô ligado Quem vai me namorar um mero mortal? É... Sogrinha Eu realmente... Só gente boa Sogrinha Confiar em você? Pois eu falei o seguinte Por que que tem um braço ali fora? Ah! Sim, senhora? Chame a limousine Ah, nem fudendo Na limousine Esse é aquele cara que fica dançando no fundo do carro Que maravilhoso É, não pode ser legal No caderno de limousine mesmo? Ah, tá explicado então Vai ser muito legal Nossa, dê uma olhadinha, hein Quando eu pensei... Ah, não Eu pensei que era dentro E não, assim... Aquela dancinha atrás Deixe mimimi e vamos logo começar Deixe mimimi, é isso aí, velho Largue de mimimi Vamos botar pra fuder, velho Nossa, olha que tensão os detalhes, velho Agora a namorada tem uma animação diferente, né Com vento meio que na cara dela Muito bacana, velho É legal que a namorada tá filmando mais a mãe Do que o próprio boyfriend, velho Aquela mãe que todo mundo respeita, tá ligado? A milf do rolê, velho A música continua... Mano, aqueles caras dançando tá maravilhoso Os caras tão até descalcinho, velho E tem o cara também Que dá pra ver que ele tá dirigindo a limousine embaixo Mas é legal, dá pra ver que Definitivamente é uma coisa que não aconteceria no Brasil Uma limousine passando casualmente, tá ligado? Mas se eles são demônios, então acho que eu vou... Eu vou dar um destaque aqui pra isso Porque eu sou assim mesmo Você sendo um demônio pra dirigir uma limousine no Brasil, tá ligado? Ou você pode ser político também Nice, arregaçou Será que ganhou o respeito da mãe? Acho que não Difícil, hein? Eu sei que a mãe tá com o mesmo movimento Você é muito bom, garoto Mas eu sou uma estrela do pop Eu não posso deixar um simples adolescente me vencer Agora vai se catar Eu quero ver quando chegar na milf Ele vai até chorar enquanto canta as notas, tá ligado? Que da hora Adorei A animação da mãe tá muito fiel ao jogo, tá ligado? Tá muito fiel, velho Tá muito fiel, mano Ah, inclusive eu vi muita gente Tipo, que ficou comentando Quando foi lançado, né? O episódio 3, no caso É... Mas assim Eu tô procurando trazer, tipo Dois episódios No caso, dois reacts E um vídeo só, tá ligado? Então por isso que eu esperei sair o outro Pra sim trazer esse vídeo pra vocês Então quando sair o quinto e o sexto Aí a gente faz o próximo, tá ligado? Se é que vai ter Eu espero que tenha, pelo menos, né? Porque tá muito bom, velho Tá muito bem feito, velho Tá muito bem feito Tá muito da hora, velho Gostei do carinha dançando ali embaixo Só foda-se Só ouvindo lá o Neguban dele, só Agora que eu percebi Como que tem um rádio em cima do bagulho, tá ligado? Tem um puta numa caixa de som fodida Ambulante ali atrás, velho O bagulho tá bombando em cima do carro Será que isso aí não tem risco de explodir, não, velho? Prefiro não descobrir Ah, esse bo... Fez até o doizinho, velho Muito nice Meu boizinho Mas vamos cantar agora A música que fez eu ganhar o disco de platina Ferrou Nossa, os caras lá atrás Caralho Mano, ó Os caras lá atrás Quando começa a dançar rápido Você sabe que o bagulho vai ser sério, mano Até a namorada começou a... Peraí, eles atropelaram alguém ali atrás, né? Olha o pôr do sol, velho Caraca Tudo explodindo ali no fundo Apocalipse Caindo na terra Agora entendi porque você ganhou um disco de platina com essa música É, definitivamente Essa música Pelo menos pra mim A primeira vez que eu joguei ela Era o Apocalipse Então eu acho bem justificável Demorei pra passar dela No hard Demorei muito Foi muito mod de Friday Night Funk até passar, velho Ó Tem uns efeitinhos de guitarra Foda pra caralho Mas essa dancinha tá muito boa A dancinha dos demônios tá muito boa Ah, legal Colocaram uns efeitinhos aqui também, ó Pra dar um... Dar uma ênfase especial nos dois, tá ligado? Isso deixa as paradas muito mais... Muito mais roliudianos Nossa Caralho Pô estouradaço Os caras vão explodir ali no fundo desse índio NÃO Eu sempre soube Eu sempre soube Que no final da Terra Plana Tinha um domo ali no fundo É o domo do Game of Thrones Eu sempre soube Sempre soube Sempre soube Agora virou vaporwave, ó O bagulho tá louco, velho Virou um jogo de Super Nintendo ali, velho Tá da hora demais Ficou da hora Ficou da hora Ficou bem, bem caótico, velho Bem parecido com a música Bem caótico, na real Nice, moleque Caralho Olha Eles tão viajando o tempo Ah, tá explicado então É o DeLorean esse carro É o DeLorean Eles tão voltando pro futuro Entendi agora Entendi perfeitamente Foram lá no ano que o jogo foi lançado Em 2027 Tá ligado? Aí, acabou Legal que agora as coisas até tranquilizam Mas essa música é muito foda Depois que eu perdi o trauma Como é que você não erra nenhuma nota? Olha lá, que grossa É porque é bote Nossa Só falta os demônios sumir também Aí o carro crachá, tá ligado? Como é que eu soube aqui? Ei, ei, Marcos, para aí, ô Para aí, por favor Dá até uma chumbadinha no ar Ah, não, que maravilhoso Ah, nem fudendo Já tô hypado Eu sei que eu vou ver isso agora Mas já tô hypado Só por essa dança Eu já fiquei mega hypado Tá aí, canal com as pessoas Eu vou ver até o final Porque sempre tem umas paradinhas Então deixa o like Se não é inscrito Se inscreve Pois com seu apoio Não aqui No canal deles Não aqui E saiba O canal tem muitas paródias Como One Piece no Brasil Pokémon no Brasil Peruquinha Caraca, velho A porra do... Eu ia falar o Stylix, velho E muitos outros Super choque, mano É um mês assustador O mês assustador, velho Quem dera se tivesse esse tipo de coisa no Halloween aqui no Brasil E tem que ser de terror Eita Netflix, alguém ainda está assistindo? É um mês assustador Mês do quê, homem? É um mês do susto É um mês do assustador Hã? Mês do Halloween? Estamos em maio Entendeu? Justo Mês do aniversário, velho O que são essas crianças? Eu sou Skid Eu sou o Pump Essas crianças são do seu tamanho Ó o cara tem um colar de ouro, velho Rapaz Isso mesmo O Pump está brabo Que legal Não, 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 não Estamos em maio Ó, vão embora Que eu me enamorava mais que um filme aqui Me dá doce Queremos doce Eu já falei que não tem o doce Não tem o doce Esse sotaque do Boyfriend está maravilhoso Ah, não ficam tristes Que tal Sotaque para o logo do Pokémon, né? Rap de novo Rap de novo Rap de rap Mês do susto Me faltava agora Fazer rap Com criança A dancinha está muito boa Ah não Ai, começou, velho Começou a semana 2 Que no caso é a semana 4 Na verdade Eles fazendo a dancinha Um no colo do outro Que maravilhoso É legal que um está com a mão Não na perna para segurar Tá ligado? Aí fica só com uma mão Isso está muito bom, velho Está muito bom Está muito foda Essa música ainda me dá um pouco de trauma Tá ligado? Gostei, gostei pra caralho A única coisa que eu senti falta Eu não sei do que Eu estou sentindo alguma coisa Falta de alguma coisa nesse fundo Não sei se é numa escada Se é do Salsicha cantando lá atrás Não Deixa a cara Deixa o Salsicha bem longe disso aqui Por favor Eu não estou tão caralho Sai de Deus Agora vamos pra casa de vocês Só mais uma música Isso, só mais uma É, só mais uma Tá bom A última A última A última Vamos agradar as crianças Vamos agradar os kids Não os kids, os kids Os kids, os dois kids É Bom, eu estou pulando as músicas Porque tipo assim Como vocês já sabem As músicas e tudo mais Eu estou atentando aos detalhes aqui Quando tem algum comentário meu Quando não tem eu só pulo pra próxima Tá ligado? Porque a gente já sabe o que esperar Mais ou menos Tá ligado? Mas mano, está muito foda Essa música eu já acho mais legal Essa música eu prefiro essa Do que a primeira Porque a primeira me dá um pouco de trauma E Flashbacks do Vietnã Eu estou muito curioso pra ver O que vai acontecer Pro Lemon Demon entrar aqui Tá ligado? Porque de acordo com a Thumbnail De acordo com os teasers e tudo mais Já tem o Lemon Demon confirmado aqui Porque ele é a última música Da semana 4 no caso Então Vamos ver o que vai acontecer Pra ele estar parecido Tá bom Você venceu Feliz mês do susto Feliz mês do susto Eles têm uns band-aid preso Ai, é muito Brasil Adoro as gambiarras do Brasil Não tem como ela piorar É exatamente o que eu me perguntaria É exatamente o que eu me perguntaria A sua namorada Eu? Ela? Não vai não É o Limão Pão TZ, cara É uma batalha de rap Do nada A cara da namorada Será que a música também vai estar traduzida? A música do Lemon Demon? Essa aí é a Monster no caso, né? A música secreta, entre aspas Nos primeiros jogos Nas primeiras versões Cara, é que foi o que eu não fui na jornada Vocês viram? Tá porra Ah, a música tá em inglês Uma pena Se a música fosse traduzida Ficaria melhor ainda É, esse Lemon Demon tá, tipo, perfeito, velho Sem tirar nem pô Tá ligado? Eu quero mesmo Acho que os caras pensaram Não sei se a gente vai achar um limão gigante Ou algo parecido com o limão gigante Vamos botar um jpeg.ez Que ficou melhor ainda, tá ligado? Fizeram a animaçãozinha da hora Que da hora A voz do Lemon Demon no caso de ouvir É muito boa, velho É muito boa Tem alguma coisa ali no fundo? Foi a impressão minha no corredor Eu devo estar vendo coisa, velho Ah, a impressão Aquela era a cuca Do sítio do picapá amarelo? Eu acho que era a cuca, velho Passou a cuca Passou a cuca É, mano Mais um dia normal no Brasil Que você tá de boa E você passa andando, tá ligado? Aparece a cuca andando Lá no fundo da sua janela, tá ligado? Olha embaixo da cama antes de dormir Não esquece, velho Eu adoro como a namorada tá Amanda a vibe da música Sendo que a música fala literalmente sobre comê-la Tá ligado? No sentido de comer literalmente De matar e comer Enfim, você entendeu? Ó, todo mundo viu que eu fui melhor Então vai embora Muito bem Você venceu Mas eu ainda vou voltar E vou devorar a sua namorada Justo, justo Perguntei ele Agora você pode voltar a assistir o filme? Já tá tarde Eu vou pra casa Droga Se fodeu Não é hoje que a Netflix vai perguntar Se tem alguém assistindo, hein? Móveis É um mês assustador O White? Mentira Que tem o White, velho Caralho Cara, vamos fazer do White, velho Nem fudendo Hoje eu tô hypado Eu tô mais hypado pra essa série aqui Do que o Game of Thrones Do que o Walking Dead Do qualquer outra série que eu já vi na vida, velho Caralho Fala, galera Gostaram do vídeo? Então deixa o like Compartilha E comenta Também se inscreve Nos ajuda muito Você pode nos ajudar A fazer paródias maravilhosas Como essas Que massa, velho One Punch Man no Brasil Lembrando que o link do canal dele Tá aqui na descrição Como sempre, tá ligado? Sempre deixo a fonte na descrição Com máscara no Brasil E muitos outros Se máscara, velho Ok, eu confesso pra vocês Que eu não esperava a surpresa no final Felizmente eu não peguei nenhum spoiler E ninguém nem estragou a surpresa Mas definitivamente Eu acho que a gente não pode esperar Só mais dois episódios Acho que eles vão colocar episódios de mods Episódios mais famosos Entre outras coisas E se você tá se perguntando Se eu tô curioso pra ver o White Com toda a certeza, meu consagrado Quero ver isso aqui pra ontem Tá ligado? Vai ser muito da hora O White tem algumas das melhores músicas Especialmente a última, tá ligado? E eu acho que vai ser bem interessante Ver que contexto que eles vão desenvolver Pra inserir o White aqui, né? Eu acredito que seja bem fácil, né? Porque todo o universo do Friday Night Funkin Se conecta de uma forma muito fácil Dos mods e do jogo original, né? Mas enfim, além desses dois episódios Eles também lançaram um vídeo Que no caso é o making of Do Friday Night Funkin no Brasil Lá no canal deles, tá? Então vai dar uma conferida Novamente, o canal Conspiração Está aqui embaixo na descrição Muito obrigado aí Pelo carinho que vocês tiveram Com a minha pessoa Eu estou muito empolgado Pra ver o que mais vocês vão aprontar aqui, né? Afinal de contas Aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funkin Obviamente que algo feito no Brasil Não seria diferente Mas e aí? O que vocês acharam Desses dois episódios da série? Vocês estão hypados pro próximo também? Então não se esquece De deixar um like aqui no vídeo Se você gostou dessa parada Desse react Desses comentários aqui Comenta aí embaixo O que você achou E se inscreve aqui no canal Que a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funkin Eu já acabei de falar essa porra, né? Eu estou meio repetitivo hoje Estou meio elétrico Acho que é a peruca Que está me deixando assim, tá ligado? Mas enfim Não se esqueçam De seguirem o canal dos caras E darem uma força pra eles, tá? Deixa o like nos vídeos deles Comentem bastante Divulguem Porque merecem demais Porque isso aqui está simplesmente espetacular Dito isso A gente se vê no próximo episódio, galera Então um beijo pra vocês Falou Até mais E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho